Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Olhar Turista. Que tal conhecer a Indonésia, nação do Sudeste Asiático, formada por milhares de ilhas vulcânicas e com muitas atrações. Entre elas temos praias, vulcões, selvas e o mais incrível de todas elas, e na minha opinião, um dos maiores atrativos turísticos, os dragões de Komodo. Este incrível animal, que é somente encontrado nas florestas da Indonésia, pode ter uma altura de 40 centímetros, um comprimento de 2 a 3 metros, e um peso de cerca de 166 quilos, no caso dos indivíduos maiores. Quando jovem, esses animais carnívoros vivem em árvores e se alimentam de insetos. Quando adultos, eles vivem na terra e alimentam-se de outros animais mamíferos. Este predador é extremamente eficiente. A sua boca é muito conhecida por abrigar bactérias letais, e por isso, mesmo que a presa escape do ataque, acaba morrendo por infecções nos ferimentos. Inclusive, no caso de presas muito grandes, o réptil costuma fazer um ataque no qual ele morde a vítima e espera que ela morra após a sua aburdida. Para os nativos da ilha de Komodo, esses animais são a reencarnação de seus antepassados, e por isso, são tratados com reverência. Os dragões de Komodo foram descobertos por cientistas ocidentais em 1910, e estão protegidos pela lei da Indonésia, em um parque nacional. O Parque Nacional de Komodo foi fundado para ajudar nos esforços de proteção. O dragão de Komodo é conhecido para os nativos da ilha de Komodo como Ora, Buaya, Dara, crocodilo da terra. Existem dragões de Komodo em zoológico, mas são raros, devido à suscetibilidade à infecção e doenças causadas por parasitas se capturados da natureza, e não se reproduzem prontamente. O primeiro dragão de Komodo foi exibido em 1934, no Smithsonian National Zoological Park, mas só viveu dois anos. Por essas e outras, a preservação desses animais em seu ano.